Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo de dica de desenvolvimento moral e hoje com um tema mais voltado que foi como diferenciar ego de felicidade. Bom pessoal, primeiramente vamos entender a fundo o que significa felicidade e ego para podermos então aprofundarmos nesses termos e assim diferenciarmos quando nós sentimos felicidade autêntica, quando nós realmente sentimos felicidade por algo que fazemos ou quando é algo para alimentar nosso ego. Primeiramente vamos começar com a felicidade. Bom, primeiramente felicidade que é derivado do latim felicitas, felix, que significa fértil, frutuoso, que produz bons frutos. Aí já dá para entender que nós conseguimos diferenciar a árvore pelos seus frutos. Se a árvore é boa que dá frutos bons ou se não é tão boa assim e não dá frutos tão bons. Isso também já é uma máxima que é falada em algumas religiões e também é dita também em algumas escrituras sagradas. Bom, já dá para entender então que a felicidade é para o outro, pois quando você produz frutos bons, você consegue multiplicar aquilo que você tem dentro de você que são os seus frutos. E assim outras pessoas conseguem também beber, comer desse fruto e assim ter bons resultados a partir dele. E assim você multiplica o que tem dentro de você para o externo. Faz sentido? Então quando a gente entende isso, entendemos que a felicidade é um estado de espírito, diferentemente de emoção, que é por exemplo a alegria. Algumas pessoas confundem momentos de alegria com felicidade. Você pode ser uma pessoa muito feliz e estar num momento triste, mas não quer dizer que você é infeliz por conta disso, faz sentido? Pois quando você tem uma base fértil, raízes que estão bem entrelaçadas e ligadas à terra e assim você cresce com uma base sólida e com frutos positivos, você consegue manter a sua felicidade e seu estado de espírito de uma forma constante, onde a alegria e a tristeza são apenas emoções que passam por você, mas que não tornam você infeliz, mas sim fazem com que você tenha compaixão, fazem com que você ajude o próximo, pois assim você consegue estar naquele estado de espírito e consegue lidar com as suas emoções de forma inteligente para que você possa ser para o outro aquilo que você gostaria que fosse para você também. Faz sentido? Já o ego, segundo o latim ilude, que significa identificação, que significa reconhecimento sobre si, o próprio eu, você consegue entender as suas vontades, as suas vontades de espírito, as suas vontades da carne, da matéria, as suas vontades terrenas, suas vontades de qualquer que seja, a vontade do seu eu, tanto o inferior, que é o eu da matéria, quanto o eu superior, que é o eu que está ligado ao divino, que está ligado à conexão espiritual, faz sentido? Para o grande filósofo e psicanalista Freud, ele diz que significa a consciência do indivíduo sobre si, ou seja, a identificação de que eu existo, de que eu estou nesse momento aqui, e essa identificação pode trazer vontades do eu, que é diferente de vontades do nós, o nós está ligado à felicidade, que está ligado aos frutos que você deixa, enquanto as vontades do eu está ligado mais ao que você quer para você, que aí pode ser muito visto também como um egoísmo, quando no excesso, e a grande diferença é que do eu, você sente a maior parte do tempo o prazer, você sente a vontade, aquele prazer, aquela sensação boa de você estar ganhando algo, enquanto a felicidade é quando você comunga de algo que você compartilha para o outro, faz sentido? Então, resumindo, se por acaso você ajuda alguém, e quando você ajuda alguém, aquela pessoa lhe retribui agradecendo que você ajudou ela, e você sente por dentro assim, nossa, como eu fiquei feliz de ter o reconhecimento de que ela sim foi ajudada, e assim eu me entendo que realmente eu estou fazendo a minha parte, estou muito feliz, felicidade. Agora, quando acontece, por exemplo, a pessoa te reconhece, você ajuda ela, e você fala nossa, consegui o que eu queria, eu consegui ser uma pessoa incrível, nossa, eu sou realmente fantástico, nossa, como eu preciso ser cada vez mais uma pessoa maravilhosa, e você fica muito voltado só para o que você ganha com isso, mas como o alimento da sua imagem, do seu reconhecimento, e não tanto para o que você impacta, isso pode estar caindo no ego, então é uma linha muito tênue. Por isso que existe a palavra egocêntrico, que significa que tudo gira para você, que tudo está no centro de você, ou seja, alguém falar algo é para você, alguém respirou é para você, alguém elogiou, foi você que foi elogiado, ou seja, tudo está voltado a você, e quando você se permite sair do ego, você olha para o outro, e você quer que o outro seja algo, você quer que o outro se transforme, isso não quer dizer que você não vai amar as suas ações, não quer dizer que você não vai se amar, você pode e deve fazer isso, deve amar as suas ações e se amar, porque isso é amor próprio, mas você não pode fazer algo esperando algo em troca, faz sentido? Se você pode esperar alguma coisa em troca, é que seja que a pessoa tenha sido impactada e tenha sido beneficiada com aquilo que você fez, isso sim, o resto deixa para o universo. Bom, então resumindo tudo que eu falei até o momento, felicidade, estado de espírito, algo que você faz para o mundo, algo que você deixa de legado, eu ajudo o outro, fico feliz, porque o outro está feliz e logo nós comungamos dessa troca, o ego está voltado para o prazer, está voltado para as suas necessidades, onde você espera sempre algo em troca, onde você sempre espera que alguém te elogie, onde você sempre espera que alguém fale assim você é muito bom, mas não é esse o propósito, é legal sim você ter esses elogios quando você faz algo para ajudar o outro, pois isso de alguma forma é um combustível para você expandir cada vez mais o seu amor, mas não pode ser uma gasolina necessária, tem que ser um bônus, tem que ser algo que vai adicionar algo para você. Pois você não está esperando algo em troca, isso é apenas consequência do seu amor e da sua entrega. Então se você gostou desse vídeo aqui, dá um curtir, marque as pessoas que você acredita que podem ser beneficiados para entender ainda mais a diferença de felicidade e ego, para que nós possamos viver ainda mais felizes e expandindo nosso amor para o próximo e para o mundo e compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas. Gratidão e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!